Ah, meu braço tá doendo! Cura na boca! Cura na boca! A gente tá na cara de seu José agora! Resolveu os negócios do aluguel! Tu não me faça passar vergonha, viu PTA? E se ele te oferecer alguma coisa, não aceite! Não aceite, porque senão eu vou picar lê merda na tua cara! Tá bom! Você tá ouvindo, né? Não! Ô, seu José! Ô, seu José! Ô, seu José, eu tô entrando! Ô, turma menina! Tudo bom, rapaz? Rapaz! Eu tô bem, dona menina! Eu tô bem, hein, a senhora! Eu tô bem! A casa de seu José é bonita! Obrigado, meu filho! Obrigado, obrigado! Oi, seu José, eu vim aqui porque eu quero conversar um assunto muito sério contigo! Ô, dona menina! Bem que eu tava precisando falar com a senhora também, rapaz! Mas por que tá chorando? Porque eu peguei o dinheiro do aluguel de seu José, e gastei tudo com silicone, e marquinhos que tá comendo demais! Eu não tô aguentando mais, esse menino tá comendo muito! Tem pra perceber o peito meio tortinho assim, grandão, mas tudo bem! Mas vem cá, fala aí comendo! A senhora aceita alguma coisa? Tipo um copo com água? Não quero não, que eu bebi quando eu sair de casa! Eu aceito, seu José! Eu aceito! Você quer, Marquinhos? Eu não quero não, seu José! Não, não, não! Tudo bem, tudo bem! Água não! Mas então eu vou fazer um café pra gente ali! Café é pouquinho, dá pra gente beber! A gente não queremos! Eu quero, Marinha! Você quer? Você quer? Caramba! Se eu pegar o café aqui rapidinho, Marquinhos! Mas tu nem gosta de café? Agora eu gosto! Voltei aqui, dona menina! Só não, 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 não tem coisa muito não, porque não tem xícara, meu dono! Aí, pronto! Seu José, cala a boca! Pega um copinho de água pra mim! Tá certo, eu pego lá pra você! Ó, maninha! Tá quente, mas você vai beber tudo! Tá quente! Beba! Ó, maninha! Tudo não, maninha! Bebe tudo! Bebe tudo! Bebe tudo! Bebe tudo! Parou de beber por quê? Toma um pouquinho! Bebe! Bom dia, vizinho! Tadinha abençoada de amor! Meu papazinho mais lindo do mundo! Ah, esse é o filho que eu mais amo! E é o pai que eu mais amo! De todos que me chamam de filho na rua! Tá te chamando de filho na rua? Não! Não, não, deixa eu falar! Ô, pai! Fale, meu filho! Bom, esse filho aqui é uma glória! É uma berretinha! Dei dez reais! Eu... Olha, meu filho! Você sabe que eu gosto de você! Eu te amo! Se eu tivesse, eu te dava! Mas eu não... Você tem sim que eu vi debaixo do seu travesseiro! Quando você tava dormindo, eu abri o travesseiro assim, ó! Aí eu vi que tem um bocado de dinheiro lá! Por causa da sua ousadia, você não vai ganhar nada! Curioso! Não vai ganhar nada! Não vai ganhar nada! Não vai ganhar nada! Não vai ganhar nada! Então, eu vou falar o seu segredo pra mamãe! Segredo? É! Como é que você ficou sabendo desse segredo? Eu vi com esse zóio aqui! Eita criança maluco! Eu tava lá quando tudo aconteceu! Criança enviada! E aí? Meu Deus do céu! Agora não quero mais dez, não! Você quer quanto? Vinte reais! Vinte reais! Vinte! Vinte! Toma, criança! O mercenário da puta! É isso mesmo! É meu! Viu? Mas agora a gente é cúmplice! É! Não sei eu que tá nessa parada junto! É! Agora sim! A gente sabe de tudo um do outro! Como é que você ficou sabendo desse segredo? É que eu tava atrás do sofá quando eu vi você abrindo as alhadeiras e tomando o suco que a maninha fez pra ela! Era só dela aquele suco! O segredo é esse! É! O segredo que eu ia cair! Ai pai! Fala sem falta! As pessoas falam que eu sou idiota, mas eu não sou nem idiota! Minho! O que? Bimbo! Tudo bom? Você não sabe dar maior! Não sei mais! Eu nem gosto dessas coisas de maior! Não é que a menor cresceu não! Foi o que? É! É! Eu vou ganhar um presente! Um presente Bimbo! E que presente é esse? É! Eu acho que é um acone que minha mãe vai me dar! Acone? Ou então é um Playstation 5! Bimbo! Bimbo! Você é muito rico! Bimbo! Sua mãe te deu esses presentes caros! Bimbo! 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 Me empresta sua mãe só um pouquinho pra ela me dar um presente! Na moral! Não! A mãe é minha! Puxa velho! E agora o que que eu vou fazer? E... E... Eita Bimbo! Ela é sua mãe Bimbo! Ela tá com o presente mesmo velho! O que? Eu já quero ensinar mamãe! Olha aqui que eu trouxe pra você! Ó! Viu o que eu falei? Ó aqui ó! Viu o que eu falei? Não é esse presente que eu comprei! É meu! Puxa! Segura aqui! É uma fonte! Não! Aqui é um Playstation 5! É um Flesper! É um Flesper! É sim! Carilho por que? Que tu nem isso tem! Que uma hora meu filho! Meu filho eu juro que esse f... Eu desgrama! Ui! Que f... Ó tio Gugu, por que que a sua boca tá mais nada de batom assim hein? Ô xalaiva! Viu? Ô xalaiva vem cá xalaiva! Tá f... Hoje eu não posso nem mas vim cá com a minha bitch denta! Você tá bonito hoje! É o que? Você tá bonito! Ô xalaiva! Você fale que eu fico roxo! Ô xalaiva! Agora é sério! Me empresta um dinheiro! Não é assim emprestar dinheiro! Bem que imaginei! Ih o que é que você quer? Você quer dinheiro! Não vou emprestar pra você não! Não! Não empresta dinheiro xalaiva! Não! Não dou! Não dou! Não emprestar nada! Claro que não quando eu sou idiota! Então não vou te mostrar o que eu sei fazer com a língua! Como assim? Mas pra você ver você vai ter que agora pagar mofim! Se você me der 20 reais! Eita! Eu te mostro o negócio que eu sei fazer com a língua! Coisa pra você para! Eu tô ficando nevo! Você vai mostrar mesmo! Se você me der 20 reais! Eu não vou te mostrar pra você! É! Se você me der 20 reais! Eu te mostro que eu vou fazer bolas! Ô! Carranca! 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 Oi! 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 Eu quero sim pra quê? Pra mostrar o negócio que ela sabe fazer com a língua! Com a língua? Aham! Hum! Você vai mostrar mesmo? Eu não mostro! Eu tô preparado! Vai! Então eu mostro se me der 20 reais! Eu tenho 20 reais! Eu tenho 20 reais! Eu tenho 20 reais! Eu quero ver! Eu só tenho 5! Então você só vai ver um pouquinho! Eu quero ver a tudo! Eu quero ver a tudo! Eu saio da missão! Eu vou mostrar logo! Vou mostrar pra ele e pra você! Os dois de uma vez! Ei! Você me despeda! Agora aí, ó! Era isso! Era isso! O que é demais? Que porra! O que é seu pai? O que é seu pai? O que é seu pai? Oxi! Que viagem! Tchau!